E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Eu propus um desafio pros apoiadores do Aftermath, eu disse que ia passar um sábado inteiro jogando 3 jogos de médio pra pesado ali Começando 3 horas da tarde e indo até a hora que terminasse os 3 A galera topou e meu amigo, eu derreti a cabeça Vão ser 3 vídeos de 3 jogos que eu joguei que foi o Terra Mística, o Lagrenja e o Tissouken Os 3 em sequência, acabou um, começa outro num dia só durante um sábado com os apoiadores do Aftermath Que eu chamei carosamente de desafio Tarja Preta Mas pode ser qualquer coisa relacionada a fritar a mente, explodir a cabeça Porque meu amigo, foi tenso passar mais de 9 horas jogando esse nível de jogo Tem um brother meu que virou pra mim e falou Tu tá mal, tu vai jogar esses 3 jogos seguidos direto no sábado Eu falei, voa, preciso desse desafio, preciso chegar, chamar a galera pras lives do Aftermath E realizar um sonho, porque eu acho que fisicamente eu não conseguiria fazer isso Mas jogando virtualmente eu consegui fazer, porque o setup vai mais rápido As coisas funcionam um pouco mais rápido Mas é aquilo, eu comecei umas 3 horas da tarde no sábado Ao vivo na Twitch TV do Aftermath Se você ainda não segue, vai lá na Twitch TV, procura por Aftermath BG E segue a gente e fui Então fica ligado que serão 3 gameplays em cima desses jogos Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por Aftermath BG E escolhe qualquer um dos planos que você já ajuda a gente absurdamente Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal E os nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual Ou seja, você pode ir lá no site deles agora e comprar Que eles vão despachar pra todo o Brasil Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal Pra quem é apoiador Faz camisa, caneca, porta-lado de couro Um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente Pro seu jogo ficar bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Curte e compartilha pra ajudar a divulgação do vídeo E lembre-se, o Aftermath tem live na Twitch todos os dias Sempre que a internet permite E conteúdo diário no Instagram e no Twitter Vai lá, segue a gente que você ajuda a gente absurdamente Beijão, forte abraço Vamos pro gameplay, vamos derreter a cabeça Nunca joguei Terramista Então qualquer coisa vai ser o amadorismo da tecnologia Não do jogo Ai, vocês tão frágilzão Eu não, eu já falei com a minha calma Oi meu irmão, eu pedi para eu vir aqui de novo colaborar Aftermath 5G É pra ter o que perder, cara Família Iris fortalecendo absurdamente, mano Família Iris, obrigado aí, Serine Pelo segundo mês de subprime Obrigado, cara O que eu sei aí é que o pai de vocês faz um churrasco maneiro E já é a minha missão ir pro sul Eu descobri isso tem quase um mês O pai do Ederson Iris, pra quem é do meio e conhece aí Ele é Ele é o cara que fez o Teseu Aquele jogo que fez o maior sucesso no Divirção Aflada de 2018 E que tá sendo produzido pela Conclave E ainda tá meio estagnado aí Ele, o pai dele ganhou o prêmio de melhor churrasqueiro do sul lá, mano Eu falei, meu irmão, é isso que eu vou fazer Eu vou, essa parada eu vou pra Porto Alegre, tchau Apenas uma Vivi Forte abraço, parabéns aí Calma que eu tô pensando aqui rapidão Fica tranquilo, mirada Que é você que vai fazer o gameplay ser maneiro É É É você que vai mostrar o desempenho da mamãe Como que faz, né Como que faz o bagulho funcionar É o famoso como faz Aonk, vamos lá Vamos lá Seleciona, B Por que isso? Muita opção, cara É muita opção Várias maneiras de perder diferente É, várias maneiras de perder diferente Cara, eu vou jogar com uma que eu nunca joguei, cara Lanzou a braba Isso aí, que é deixar a net logo atestado Ah não, nunca joguei com essa facção e tal Não sei o que Eu não sei como é que funciona a dinâmica aqui Da interatividade Mas a gente vai descobrindo junto Pô, vai ser dois turnos seguidos Fortaleza e Santuário? Lanzou-se com duas casinhas, né Todo mundo Eu acho que o Fabrício começa com três, cara Mas eu vou botar o último negócio de todo mundo O dono do canal é foda, cara É, pô, aí Eu dei um dinheirinho pro servidor Já que É, vou junto com ele aqui Vou acompanhar aqui Com o teu relator É, totalmente Eu vou no vácuo também Ah, vocês estão sacanados Todo mundo junto É isso aí, pô Todo mundo junto Vai dar merda, capitão Todo mundo quer com ele Vai dar Já tá dando aglomeração ali, hein É, isso aí não pode não, hein Já tá dando aglomeração, velho Só faltava o azulzinho vir aqui também Isso, de novo temos a ver Ô, Fabrício, aquele esquema de botar a música caiu? Tive que tirar Por causa Os eleitos Isso, isso, isso Então o que acontece Eu posso pôr Quando eu não quero que nenhum conteúdo seja gravado ou publicado depois Porque senão ele vai mutar tudo, entendeu? Mas, pelo que a gente recebeu da Twitch Ela já tá conversando Porque como faz parte do grupo Amazon Eles querem ver se fazem um pacote do Amazon Music Pra poder fazer a coisa funcionar É, pô É, já que tem Amazon Music, porra Já tá no pacote já, maluco Já tá ali, né Já tá no pacote Bota a parada aqui pra mim Tá lá nisso Depois eu tenho que ver isso pra Amazon Music aí Porque eu sou no Prime no Amazon Daquele negócio de vídeo Eu até, pô Peguei o Crypted de fora Com um patch Generoso aí Chegou em menos de uma semana Por causa dessa parada Sim De Amazon Aí você linka a tua conta No Amazon Music Que tu pode usar E linka na Twitch Que aí tu pode me dar um sub pra mim de graça Ah, é, com certeza Vai ser a sequência Como diria meu amigo Diogo Braga Eu sei que você não tá gastando nada Só tá me dando porque é de graça Muito obrigado Bem, eu vou Agora começa a se espalhar os faquires Mané, vamos ver Vamos ver o caos Nômade, nômade, nômade Nômade, perdão Cara, faquire é do outro lado Do amarelo Tá, tá, tá Perdoado É que é quase a mesma coisa, cara Escolher a carta bônus Eu sou o último a jogar Salve, pedrão Bem-vindo, meu cupado Tá, vamos ver aqui Tem a bônus Agora tem Só tem uma paradinha aqui Cara, quando tu passa o mousezinho em cima das paradinhas Eles levantam pra tu ver Eles levantam pra tu ver Mais dinheiro, mais dinheiro Fazer a aula das casinhas Pirotizante isso, cara Né? Até travar Aí trava a aceleração Vamos lá Carpinha bônus O que eu quero fazer? Pro que eu tenho? Quero isso aqui A bichinha bônus acontece só no final da rodada, né? É Ou é agora Quando você passa, você pontua aquilo Cara, o custo aparece embaixo da construção aí no teu tabuleiro, cara Mas com relação a pasada, essas paradas É um trabalhador pra cada pá, não, né? Não, a pá aparece aí do lado direito do teu tabuleiro, cara No primeiro nível é três Trabalhadores Aí você tem que dar upgrade na parada Dá upgrade na parada Tá, se eu clicar nas paradas ele executa pra mim Ok, entendido Vamos lá O carro da reciclagem tá passando O carro do pão está passando em sua rua Passou o cara do ovo Ontem aqui perto, né? Se não tem dinheiro, paga no cartão, freguesa Caraca, já, né? Já tá, já Isso é empreendedorismo O nome disso aí Hoje em dia o dinheiro é A gente sempre tem dinheiro em papel, cara Toca a labamba o carro do ovo Toca a labamba o carro do ovo, sensacional Ela fez uma versão de labamba com ovo Muito bom, muito bom Agora, se eu pegar a pá Se a galera comemorar Se eu pegar isso aqui Eu vou a três malucos Mais um íncame Porque ele não fez um íncame ainda Tá O que é o culto do ar? É o azul ou é o branco? O ar é o azul clarinho O mar, a água é o azul mais forte É o cinzinha, né? O culto do ar é o cinzinha, né? É o cinzinha Ah, tá bom Acho que eu fiz certo Tomara que não Tomara que não é sensacional Aceito? Claro que eu aceito Aceita, né? Girapir manganato nunca é pouco Ah, calma aí Eu clico no meu bônus Aí eu vou lá e faço a som que eu quero Beleza? Gira Gira o poderzinho Vou até botar uma música tema aqui Quando eu jogo com vocês Uma música tema é sensacional Tem a galera que capricha Tem a galera que capricha no... Na ambientação Na cerveja também Ah, eu daqui a pouco, velho Daqui a pouco eu vou dar uma fugida aqui Vai te pegar Tem um site lá que você põe o nome do jogo e... É o Melodice É Melodice já gera uma... É pra ele Poderzinho, poderzinho Vamos fazer evoluir Evoluir Quem quer ganhar pontos Sempre? O dois pontos de vitória? Roda Tem que rodar o permanganato, mané Gira Se esse permanganato aqui no girar A gente não consegue fazer absolutamente nada 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 assim Pra eu construir os redondinhos lá Que é o... A paçoca? A paçoquinha A paçoquinha, isso Tu tem que transformar a trade post Em santuário Ou pra fortaleza Você escolhe qual caminho que tu vai virar Evoluiu Ah, verdade Ainda mais porque eu meti quatro pontos Com a da construção da parada É Tem que evoluir esse cara aqui Ah, tá pra uma casa de comércio, né? Isso Não deixa quieto, velho Caraca, o Mirandão 21 pontos já E eu com 17 Esse é meu top 1, hein, galera Só pra dar os técnicos Ah, mas é Longo prazo Não, e pior, cara A gente Foi tudo na aglomeração Todo mundo se rushando na aglomeração É O Bernardo é um antissocial Tá lá em Penedo Sozinho Foi tipo pra Penedo, sabe qual é? Cara, eu tô achando bem maneiro a implementação, hein Eu tenho a versão digital dele da Steam E eu gosto bastante das animações, das gracinhas que ele faz Mas eu tô achando aqui bem maneiro, cara Bem maneiro É, bem funcional, né? Bem funcional Ao contrário do TTA O TTA aqui, você tem que saber que você tem a carta que dá desconto pra poder usar Porque se você fizer sem usar a carta antes, ele vai fazer sem o desconto Então, meus amigos Chegou É, tá na maior demora O fogo é pesado, né? Pra eu pegar o trabalhador aqui, tem que fazer conversão Deixa eu ver aqui, se eu lembro O trabalhador, a conversão tá ali embaixo É 3 permanganato pra 1 com o trabalhador Tu tá falando o que? Pra fazer pelos poderizinhos lá, né? Isso É, ele tem Tu vai clicar ali, ele vai perguntar qual é a conversão que você quer fazer Ah, tá Entendi Então primeiro eu tenho que jogar fora uns carinha Beleza, lembrei Não, como é que eu faço pra jogar a cara fora? Deixa eu ver Eu tenho que jogar fora os Os da Copa 2, né? Pra virar tudo Ele vai pedir pra tu descartar antes, não vai? Ah, tá Beleza Então, por exemplo, eu jogo fora 2 Ah, beleza Aí ele vai passar pra lá Ah, fechou Você pode ganhar 4 por 3? Quero Porra, maluco Isso é tipo eu te amo na primeira semana, mano É Fica até perdido É perdido que eu me acho Esse tal de Fabrício já tá com 5 bolinhas, parceiro 5 bolinhas Ele tá com o que? 5 bolinhas Ah, porque isso, maluco Arrasane Tá voando Absurdo, rapaz Aqui, mano, o permanganato demora mais pra girar, mano O permanganato aqui sofre pra girar Pois é Eu acho que no Gaia ele gira mais rápido Gira um pouco mais rápido Ah, se bem que é o Bernardo que tá fazendo Eu tô tentando clicar nas paradas pra fazer as ações, pô, não tá nada Dessa vez não, mãe Agora lá Agora lá Cheio de coisa pra fazer Ih, me garparam ali Aí, tá uma mó dedada no olho aqui, mano Vagabundo não tá de bobeira não, mano Me garparam ao vivo Pô, ao vivo é o mais gostoso, cara Não é? Ó, não vai escalonando não Que daqui a pouco, maluco A gente começa a perder a linha Já é sábado Quatro horas da tarde Já era ninguém Pode sair de casa Pra escalonar isso aí Meu irmão, o bagulho tá tão tenso Que eu sonhei com um beijo na boca, mano Tem noção disso? Caraca No sonho O beijo na boca foi maneiro Eu falei, caraca, mano O beijo na boca Já tá nessa vibe já Bem, eu, Fabrício Sonhei malzão Sonhei que eu comprava duas cervejas O cara não queria me dar as cervejas Nem o dinheiro de volta E Silas Malafaia tava do lado E falava assim Eu quero ver o que você vai fazer agora Pô, foi pesadelo então, mano Pô, foi um pesadelo estranho Silas Malafaia, mano Silas Malafaia, sem sacanagem Muito bom E o cara, ele olhava pra mim e falava Quero ver agora o que você vai fazer E aí? E aí? Vai deixar seu otário? Vai passar a pagar mais de otário? O Malafaia te chamando de otário é sensacional De otário Foda, meu amigo Você é otário, meu irmão Você é otário É, mas se é um otário Mas se é um otário Porra, eu fiquei com Deus Só que ficar aqui Ai, Mirandão Porra, isso é pesadelo bravo Tenso, né? Só de ter que interagir com o Malafaia Já é complicado É Eu já fiquei Depois que eu acordei Eu fiquei Cara, por que ele? Tá ligado? Tem tanto pastor gente boa aí, maluco Mas tem que ser um Pra causar problema Pra causar caráter, né? Se chega um pastor gente boa aí Aí não tem graça Aí não é pesadelo É só uma troca de ideia no boteco, né? É só troca de ideia no boteco Aí você foi agressivo Deixa eu ver se eu comecei Ele já foi pra lá Podia ser o Edir Macedo e o Valdomiro Nossa, que pobre Cara, eu vou contar uma parada agora aqui Polêmica, hein? Polêmica Só pra quem tá na live E quem for assistir o vídeo depois Eu dei muita aula na Barra da Tijuca, né? E por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas Que melhoram de vida Vão morar na Barra da Tijuca O cara morava no subúrbio Morava na Baixada Fluminense O cara ganha uma grana O sonho do cara É ter um apartamento na Barra Morar na Barra E por que também disso Que eu tô falando Pra gente poder chegar Onde eu vou chegar agora Eu tava sentado no É, o famoso emergente O que não tem problema nenhum Porque eu quero ser emergente, né? Óbvio Queria eu, Adonis Queria eu, queria eu Queria eu Queria eu ser emergente Mas deixa eu fazer minha jogada aqui Que eu já explico qual é a Primeiro amigo Queria eu emergir Da situação do marasmo Que tá essa minha vida Vou passar É, passar Passar é o passar mesmo, né? Eu vou escolher o Passar passou Passar passou Eu vou escolher ele o Boninho Eu vou escolher o Boninho Porra, tu passou antes, Ricardo Passou antes Eu passei Ah, que chama Pra construir a cidade Como que é a parada mesmo? Tem que ser um Quatro construções Somando sete pontos, cara Aí na tabelinha ali embaixo Ele diz os pontos de cada uma Cada faixa Casa é um ponto Três de post Paçoca é dois pontos Tempo é um ponto Eu tenho cinco pontos Igreja evangélica E Fortaleza Três pontos Igreja do Todo mundo tá com os bongos Ocupado, mano Vou pegar esse ruim aqui Aí eu tô comendo um pão de queijo Tomando um cafezinho Antes de De começar A dar minha aula Aí na mesa do lado Tá os caras assim Irmão Eles são tudo amigos de infância Os caras começaram junto Só que é o seguinte Águia Não voa de bando Águia voa sozinho Por isso que cada um Abriu a sua igreja Os caras falando Os caras de terno e gravata Arrumadaço Bíblia Em cima do Da mesinha E tal Então, meu irmão Não tem essa não A gente vai ser amigo Vai, mas cada um tem que Abrir a sua, maluco Pra gente ganhar o nosso dinheiro Mandar assim mesmo Mas é esse o papo Aquilo Aquilo me chocou tanto Que na época Eu tinha um aluno Que estudava teologia E hoje é pastor E é um gente boníssima Cara Daniel de Paula Eu tenho um carinho enorme Por esse cara É um dos poucos religiosos Que eu Que eu troco ideia Que eu chamo de amigo mesmo Sacou? E ele virou e falou assim Cara O que eu mais recebo Na minha igreja É a galera Que tomou volta Desse pessoal Sacou? Porque o cara tem uma igrejinha Humilde Numa comunidade E recebe muita gente Que colocou esses caras Perdeu dinheiro Caralho Aí foi O cara tem a fé dele ainda Mas onde ele vai exercer A fé dele? Se é onde ele exercia O cara fazia essa parada Com ele Pegava a grana dele Aí o cara vai exercer A fé em outro lugar É bizarro, né? O cara não consegue exercer A fé dele É tu, hein, Juj Caraca, o Bernardo 34 pontos Não é pra esculachar Os amigos não, cara É pra se divertir Esse abraço aí, mano Que isso, cara Que nada Tirando o Ricardo Eu, tu Eu e o Juj Porra, até o Bernardo Tu já apertou a mão, mano Tu já sentiu a mesa junto Já apertou a mão, né? Bem suave, mano O que que sobrou pra mim aí? O bagaço Só o bagaço Só o lixo E é muito engraçado Que essa porra Quando o meu irmão nasceu Foi quando o Zeca Pagodinho Lançou a música do Do bagaço da laranja, né? Aí o meu irmão não sabia falar É bagaço, cara Cabaço Falava cabaço Cara, e é engraçado Que eu também Não fazia a menor ideia Do que era Eu sou cinco anos Mais velho que o meu irmão Aí o meu irmão um dia Virou e falou E o que sobrou pra mim? O cabaço da laranja Aí a família Chocou E eu tô tranquilaço Eu tô tranquilaço Eu tô assim Tô sentado na sala Vendo o Fantástico Que acho que foi o especial Do Fantástico A família chocou Eu tô olhando a família Chocada Pro meu irmão Meu irmão cantando Eu tô tranquilão Pô, tá maneiro Ele só sabe cantar errado Foda-se Olha aí Aí, mãe Bernardo Você não pode falar isso Só laranja Aí aquilo ficou na minha cabeça Ficou na minha cabeça assim Aí uma vez eu perguntei Gente, qual o problema De ele falar cabaço? Eu tinha o que? Meu irmão tinha três anos Ou tinha oito anos? Eu devia ter uns oito anos E meu irmão tinha três anos Muito bom Deixa eu ver aqui no Google Quando é que isso foi lançado Eu escrevi no Google O cabaço da laranja E apareceu o que pra mim? Quando é que foi? Pode trocar quatro por três pontos de vitória Troco e no meu passo Vai girar dois Gira dois Gira dois Gira porra Se gira dois E eu girar quatro Gira mais dois Aceito Caraca, a gente vai ser moleque agora, né? Você deve realizar uma ação Vou realizar várias ações Várias 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 Vamos O meu Breguelete São sete pontos A cidade Três Quatro E tem seis A história Vamos lá Beleza Pode ir o próximo Meu amigo Esse jogo é incrível F9 Esse jogo é o Terra Mística O famoso Terra Mística Bem-vindo aí às Martes Boa noite, meu cumpade Boa noite não Boa tarde ainda Mas hoje, do jeito que tá Eu vou até umas nove horas da noite Só acho Bom Que depois ainda tem Lagranja E depois tem Tissou Que hoje é o desafio Tarja Preta do Aftermath Na torcida pra chegar A cinquenta assinantes Se chegar a cinquenta assinantes Libera Emote novo E eu boto geral Que virou assinante No WhatsApp do canal Esse é o famoso Terra Mística Isso é E eu ainda tô jogando Um Full Chain E um 1830 E tem paralelo Como assim, cara? O Full Chain É um monte de teste O cara É o melhor Não, o Full Chain Ele bagunçou Mas é que lá Demora Porque é por tu E os caras jogam Uma vez a cada meia hora Você tá jogando Você tá jogando Full Chain Por qual plataforma? Chama BoardGameCore Tem vários jogos da Splatter Food Chain É bravo É bravo Não, agora eu vou recusar Tô pegando muito Papó Papó é o caralho Tem um Tem uma porrada de permanganato Lá Desespero Eu mesmo Parece que nada nesse jogo anda sem dinheiro também Pra fazer a cidade paga alguma coisa ou sua própria? Você só tem que criar condição Ah, agora eu já Beleza Só lembrei Por que eu fiz a fortaleza Casinha Casinha tem o seu valor Casinha também Casinha e casinha Mil novecentos e o quê que é cinco Grilo, show Meu irmão tinha Quatro anos de idade Meu irmão de trinta e um Tinha três, quatro anos de idade E eu tinha nove Aceita Aceita, né, amigo? Vou aceitar? Pô, tô lá atrászão, né? Ah, só pode pegar uma ficha de favor De cada, né? Cara, acho que é Nossa, meu pai tá ouvindo um Acho que é Nelson Gonçalves Porra, caprichou, mano Ah, foi mal Ele sempre pergunta Se pode fazer convers... Se quer comandê Ter alguma coisa no final Eu estou Aê Cidade Que isso? Cidadão Vamos ver Vou até clicar o que eu pego É porque eu não lembro aqui Nove pontos de vitória Um sacerdote Você tá me fazendo Muito interessante Qual é que eu estou fazendo Rapidinho Cara, vocês me prenderam Na península Eu me sinto Portugal, né? Ali no meio Dois amarelinhos Vocês me cercaram Nove pontos Não sou assim Fechou Então tu faz o lugar Que coloca a cidade Ou tem uma... Não, não Tu só bota a fichinha ali Pra falar que tem cidade Feita com aquela Com aquela combinação Beleza Muito bom Você pode fazer Conversões É converter Poder Em dinheiro Em trabalhador Deixa eu ver Não, não Mas eu tenho Por causa da cidade É isso ou não? Não, não É por causa da sua baseia de poder Despermanganato Ah, tá Não, acho que não Ah, tá Entendi Então não Beleza Então eu posso fazer uma ação Ah, entendi Puta, eu devia ter feito Fui boa Eu passei pela trilha Mas você pode fazer Eu passei pela trilha Você pode fazer em todo turno Pode fazer no próximo turno Também Ah, então tá Esqueci de ser lucidado na trilha Ah, putz Saquei Saquei Passei Ué Ah, porque eu É Nas fichas de bônus Eu não posso pegar De seis de dinheiro Não, porque já está com a maré Quando você fecha a cidade Ah, então Só posso pegar As que tem um de dinheiro ali, né Então, é porque eu É porque ele não descartou ainda Ele não passou Ah, eu passei Tem que descartar Para poder pegar Ele tem que passar Ah, tá Não, não Passar também Então, deixa eu Ele fala que eu posso fazer Ações especiais ainda Que é a ação De troca de Permanganato De permanganato lá embaixo Dos poderzinhos Rostinhos Putz, eu continuo entendendo não O que eu posso fazer E quando eu vou passar Ele fala assim Você ainda pode realizar ações Especiais Fortaleza Carta bônus Ou favores A tua fortaleza Tu chegou a usar esse turno? Usei Chegou 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 Cara, é só um aviso dele Do que você pode fazer mesmo Porque tu já Ah, não, 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 não Cara, não Na tua carta bônus, cara Você pode usar uma ação nela Para andar em qualquer Uma das quatro trilhas, cara Você não usou isso ainda Ah, pode Ah Cuida só Como é que eu uso a carta bônus? Clica nela Clica nela Só clicar nela Girar rodinha do mar No teu tabulou Onde que ela tá? Embaixo do tabuleiro Dos sacerdotes Das quatro trilhas Elementais aí Tá certo Não Não tô entendendo ainda, cara Desculpa a minha burrice aí Não, tá tranquilo Porque eu também não tô achando Esse teu cartão lá embaixo, não Não, cara Clica Ali na ficha bônus, cara Essa que a gente escolhe Quando a gente passa Ah, tá Tu tem que escolher Qual é o teu próximo bônuszinho Ô, Ricardo Não, não, não Ele pode fazer a ação Da parada A que você escolheu, Ricardo Que você não deu o tapa ali Que é andar em uma das trilhas Eu posso andar aqui Isso, em uma das trilhas Tá certo Agora eu entendi Olha o sinalzinho da vergonha Esse barulho Esse barulho me deixa puto, mano Esse barulho me deixa puto Agora foi Esse barulho me deixa bolado Cara, vou ser o último a passar Cara, eu tô gostando bem mesmo Da funcionalidade dele aqui Já me arrependo de ter comprado A versão do Steam Como é que é? Ah, tá Ele tem uma versão digital dele Que é cheia das animaçõezinhas Das gracinhas e tal Só que, cara Ele é tão pesado Que meu notebook super aqueci E derrubava o jogo Caralho Ó, mas esse barulho Esmart Do reloginho É formador de caráter É pra tu ficar ligado Que tu tá buscando Agora a porta batendo Eu joguei uma partida Com uma amiga minha Que ela tomou um susto, cara Quando ela viu o bagulho Puf Ficou desesperado Ué, mas já Já virou, já? Já Já virou, já virou Caralho Obrigado aí Prof. El Xavier Obrigado pelo follow, cara E o Boss tá morrendo, hein 700 de vida só, hein Se o Boss morrer Tem sorteio de cupom Da Estante 42 hoje Ah, é por isso Bom, agora é pra Fortaleza Ou sentar Navegação, tipo Essa do barquinho Qual que é? Deixa eu ver Navegação Chama de remessa, é isso? Navegação É navegação O quanto você pode Contar de hexágono Pelo mar Pelo riozinho aí Mas aqui no jogo Eles chamam de remessa, né? Isso Isso Tá A roça não tira de remessa Beleza Aí Eu acho Que eu vou Macacá Pô Buguei total aqui, véi É fácil não Esse jogo é muito brabo Fala, professor Xavier Obrigado aí, cara Por seguir Chegamos a 500 seguidores aqui, ó Show Uma marca Cara, que vagabundo ruxa No set de dinheiro, né? Pô, dinheiro nesse jogo é foda, cara Dizem que é um jogo Que lembra bastante a vida real, cara É difícil conseguir dinheiro, cara Não duvido Tu tem trabalhador pra caralho Mas dinheiro Porra nenhuma Nada E ao contrário também Às vezes Tem dinheiro Tem dinheiro pra caralho Mas cadê de trabalhador? Porra Vai lá Eu devo fazer uma ação Não é só pela do jogo Fazer essa ação aqui, ó Um, dois, três Sim Ah, não Já pegaram Eu nem vi Chorou na manteiga Nossa Errei ao vivo Caraca Já pegaram E eu nem vi Que droga Caraca Garfo Enome Nem sei o que eu fiz aqui Não beleza As coisas são Sou eu Tomara que não Tomara que não É Ué, por que a minha ação especial Não pode ir pra ali? Qual que é a tua ação especial, cara? A minha ação especial É construir Terraformar um lugar Tem que ser Direto adiante É uma construção Isso aí, garotinho É, não Eu joguei com esse daí Contra o O Limpeladinho E me ferrei nisso aí também É, meu culpado Se eu soubesse que era isso Eu te falava Pô, nem vi Mas eu vou ter que fazer uma outra Uma outra pedalada aqui Ô, Fabrício Como que tu conseguiu construir esse Ou foi a do começo do jogo Esse terreninho aí Aí embaixo, cara Bem na borda de baixo Do tabuleiro Tu já começou Ele tem direito a três casinhas Ah Eu não vi nem tu chegando aqui Não vi nem o verde chegando aqui Opa Nossa, eu demorei Vamos lá Vou fazer um cambalache danado aqui Satanás Cara Tem um Vai ter a GenCon Online semana que vem, né Rapaziada Já fica ligado aí, ó Tem que estar no chat Que a gente vai ter live Caraca, de novo o reflexo aqui, ó Deixa eu acertar isso aqui Agora voltou ao normal É... Semana que vem Nesse mesmo horário Cinco horas A gente vai ter um painel Maneiríssimo aqui Sobre... Sobre RPG e jogos de tabuleiro Cara A influência de um no outro Vai ser bem maneiro Rapaziada participando E... Maneiro O que eu queria falar pra vocês O que eu tava falando aqui Que eu... Pra quem tá assistindo a live Eu tô botando direto o microfone falando Porque... Mó galera Tá tendo que aprender A fazer live, né Porque os painéis Vão ser todos ao vivo, né Aí, porra Tem geral Mano pergunta pra mim aqui Tamo aí Tamo aí pra ajudar Tamo aí pra ajudar Estamos aí pra ajudar Ai, ai Lá vai a dor Maneiro, Ederson Maneiro Que você tá fazendo As artes do evento Eu vou... Vou começar a fazer amanhã Amanhã ou segunda Não sei Vai ter um overlay novo Pra transmissão Sobre a Gencom E eu tenho que... Vou fazer as artes pro Instagram E pro Facebook Tem que juntar geral, maluco Tem essa parada não Eu acho que eu vou passar E eu falando aqui Pra caraca E o microfone travado Show Mal essa demora aí O Fabrício tava falando Justamente dessa parada Do... Do microfone mutado, né Pra galera que vai aprender A apresentar Parada virtual, né Uhum Esses dias eu fiz uma live Também que me chamaram aí Porra E o microfone não funcionava No começo também Primeira vez que eu fiz uma live Eu tenho um problema sério Que o meu Como é um microfone Independente do headset Do headphone Uma grande parte dos soft... Dos programas Não reconhecem ele sozinho Aí eu tenho que ir lá E botar ele sozinho Mas eu já tô malandro nisso Quando a gente toma Na primeira na cabeça A gente já fica esperto E parte pro... Porra, não tenho moeda Cacete Quanto que precisa de moeda Aqui nessa mesa Cinco moedas Tenho três Pra conseguir moeda Aqui não tem onde, né Agora não Acho que é pra cada... Um permanganato É um dinheiro Vamos lá, porra Quem tá vencendo a partida F9 É o Miranda de BR Tá com 38 pontos 34 O... Não, o que tá ganhando É o Jújo O Jújo tá com 39 Eu tô passando vergonha 11 pontos Luiz Felipe Só tá vendo A única coisa que tu perdeu É a vergonha que eu tô passando Mas fica tranquilo Que agora vai mudar Tudo agora vai mudar Vai ver só Vou dar um change Vai ligar uma cordinha Vou dar um change dragon Agora que tu vai ver, ó Porra, a galera demorou tanto Até que eu até esqueci O que eu ia fazer, maluco É a minha ação A troca de permanganato É gratuita mesmo, né Se eu precisar de dinheiro Tu tá tudo mal intencionado ali Vai lá, F9 Manda ver Show, fifão Beleza Mais tarde, cola aí, maluco Isso aí deve durar, ó Depois do Terra Mítica tem Lagranja E depois do Lagranja tem Tissouken Ou seja, hoje o Fabrício Nove horas da noite É uma poça de chiclete aqui Já jogou o Tucho Hakan Que é no OBJ, cara? Ainda não joguei, não Passaram antes Porque é o seguinte, cara Eu A vergonha máxima Que eu passo É no Tucho Hakan E Eu, cara Que eu não consegui entender Qual é do jogo Eu acho o jogo interessante Então Essa primeira jogatina Vai ter que ser offline, né Não, não A gente pode jogar A gente pode jogar O Tucho Hakan Depois Até quero ver Como é que ficou A versão dele Da Aqui no BGA Valeu, F9 Forte abraço Meu copado Eu tô esquecendo Os tracks de religião Continua esquecendo, cara Boa tarde, R Faria Bem-vindo, cara Tá na próxima Não tá, R Ou você só no Tissouken Eu não me lembro agora A Lara botou aqui No chat Jogou o Tucho Hakan No BGA Ainda não achei erros Apesar de ser o beta Na verdade O designer gráfico Do Tucho Hakan Me incomoda um pouco, cara Até na versão De tabuleiro mesmo Eu não consigo Tipo assim Eu não consigo ter Uma visão assim Espacial Das paradas Eu sempre acho que tem Alguma coisa que pagar Entre uma coisa e outra Eu acho que o tabuleiro é muito grande O Victor Que é o VR Faria Faz o seguinte Vai lá no grupo do WhatsApp Não, deixa que eu boto aqui Deixa que eu boto aqui Eu boto aqui o teu nome Não dá pra fazer nada Tem que passar Porque o dinheiro Tá curto aqui Não tem o que fazer Já botei tudo Aí agora só tem Uma vaga sobrando O putiçoto E olha Eu vou falar Pra dar pra vocês Que estão aqui Na live Estão vindo aqui Eu tô fazendo um teste De uma parada Maneiríssima hoje Maneiríssima hoje Com todo mundo Que tá participando Da live Que tá assistindo A live e tal E Eu sempre falei Aqui no canal Que eu ia Procurar maneiras De beneficiar A galera que assiste A live Que dá Subprime Aqui e tal Não sei o que E eu tô fazendo Um teste hoje Que eu vou anunciar Em breve Então quem tá na live Continua curtindo A live aí Que tem umas paradinhas maneiras Não é prêmio Sinistrão não Não acho que tu vai ganhar O Toalete Imperium 4 não Mas a gente vai fazer Um testezinho Mais de uma parada aí E aí Isso funcionando Isso funcionando Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou anunciar No aberto Pra todo mundo Só tá sabendo Quem tá assistindo a live Mas quando isso funcionando Eu vou Aí vamos fazer o teste Depois que o teste For feito Bem Agora eu tô parruda Temos dinheiro Não Temos permanganato A cidade tem que ter No mínimo Quatro construções Não é isso? Não O meu tem A minha cidade Tem três construções E eu Tenho que ter No mínimo Sete pontas Mas tu Tu não pegou O bagulho Que dá Não Não pegou não Começou já A próxima rodada Já Já começou Vou fazer aqui Fazer conversões Quem liberou essa parada De fazer conversão Agora quando eu peguei o bagulho Então Clica na tua ficha de bolo Foi o que aconteceu comigo também Ah Pra fazer Pra fazer Girar o bagulho É isso que ele tá falando? Não Então uma parada Que te deu o poder aí E habilitou pra você Conseguir trocar Não é não? Não Tá, tá, tá Entendi Porque converter é gratuito Então pra ser formal O jogo permite converter No final da sua Ele só te avisa, né Que tu pode fazer ainda Porque você não fez É, exatamente É, pra fazer a construção Tem que ter no mínimo Quatro cidades É porque acho que Alguma coisa tua Que te permite fazer isso Né, não O Júri Não, não O Santuário O Santuário De onde é você fazer Com três, cara Se for a cidade do Santuário Tu pode fazer Só com três construções Agora que eu li aqui É verdade Nossa Fiz muito na sorte Só A minha também, né Só com três Só Se tiver o Santuário Qualquer Santuário A tua Santuário Tem esse efeito Ah, é verdade Pode crer Por quê? Por que Deus Poder uma ficha de favor Eu não entendi Porque você botou A paçoca Ah, puta Pode crer Depois do Miranda É você, né Bernardo Isso Tá Eu vou reforçar a água Aqui Valeu Tratação importante Conto da terra, né Porra Acho que isso aqui é bom Pra mim agora Ah, gente Você sempre pode construir Uma cidade Quando você tem Quando você tem O Santuário Já na mesa Uma cidade Com três construções Se o Santuário Já tiver na mesa Foi isso que eu falei, cara Ah, tá Não, eu pensei que isso fosse Uma habilidade especial minha Mas não é só a minha Não, não Todos os santuários É, honestamente Sou eu Você não tem Suficiente na cumbuca Então tem que fazer A troca-troca ali Troca-troca aqui Tá, troca-troca ali Ah, isso é uma parada Que eu achei bem bizarra Ele já podia falar Ah, beleza Tu não tem Tu quer converter Ah, quero Então, beleza É, isso era melhor mesmo Ah, não vou nem reclamar Porque eu tô gostando Não, é porque Quando eu clico na conversão Ele só deixa eu fazer Pra trabalhador Pra clérigo E pra dinheiro É Eu não posso fazer isso Bizarro Conversões Não, você pode desperdiçar As bolinhas também Por exemplo Eu quero pegar Eu quero pegar Duas pasadas Aí você tem que ter seis Sim Aí eu vou passar Quatro pra lá E vou jogar quatro fora Eu tenho isso Isso Aí no canto direito Da conversão Tem um Dupla setinha Ah, show de bola Show de bola Mas isso, galera Mas isso não é conversão Isso não é conversão Conversão é trocar poder Por recurso Isso aí é outro nome Mas ele é um trabalho Agora entendi Entendi Tá feito Tá feito Show Eu não tinha visto Aquela interação ali É Select two Vai Foi pra onde Eu vou fazer isso Atravessi a ponte Ali do meio Pra cá Todo mundo chama isso De paçoca Isso aí, Uesmart A Lara falou Que vai adotar Essa nomenclatura Cara Eu acho que o primeiro Que eu criei Foi o permanganato Esse bichinho Agora que eu me liguei Isso é permanganato Quem foi criança Na década de 80 Teve tomar banho De permanganato Por causa da catapora Da porra lá Das paradas Então pra mim Isso é Pra mim Isso é permanganato Ah é Parada de vitória Porra nenhuma Pra mim é permanganato E paçoca Permanganato e paçoca E na versão física É mais Paçoca ainda Aí a Lara Pra acabar com a minha tarde Bota assim Permanganato Denuncia a idade Obrigado Porra Eu vou dizer Que eu não sou Tão velho assim Pô Eu tenho que tomar banho De permanganato Pra negócio de sarna É maluco Querido que eu tomo Um banho De permanganato Porque até que É a primeira pedra Porra Primeira Várias pedras Permanganato Marcou a infância Tu ficava roxo É Ah tu fez dinheiro de novo É tu tá sempre quebrado 37 pontos Juiz de 51 Eu com 19 É a vida real É a vida real Isso aqui A vida como ela é Meia Vocês estão falando aí Porém vocês estão Cheios de poder aí Faz essa bacia Girar um pro outro Eu é que não tô girando A bacia aqui Tô tentando que me virar Com o que eu tiver Aqui na mão Tá Mas eu posso aqui Ó Pá Deixa eu chegar lá Dois pegar Um banato E dois dinheiros Aí agora eu tenho dinheiro Pra curtir uma casinha Aqui Aê Bom Sou eu Alguém tá animado aí Tá com o microfone Dentro do ouvido Dentro do marido Tem problema não galera É só uma zoeira mesmo É Pô vai que a pessoa Fica triste Pois é Se empolgou com o jogo Isso é joke Pô até que eu não tô Deu tomando esse jogo Aqui Tá pra Fica de pontuação Vamos Foda que chega numa parte Do jogo Que nego Pode construir Do teu lado A porra da bacia Não gira nunca mais Por isso que eu dei Uma Deixa eu só falar Por isso que eu dei Algumas Algumas Reduzidas Fortes Aí no Permanganato Pra ver se ele gira Mais rápido Ainda demorei Pra fazer isso Aí conversa Essa parada aqui De grátis Ganhou dois pontinhos Você não é Tem Star Wars Porra Eu posso jogar fora 4 2 4 Puta Mas é pra que o povo Pegar manato também Não assisti Não Desencana Não consultou Por favor Eu confirmo Vai Depois eu posso Consumo de graça Qual é a conversão De trabalhador Pra Dinheiro É essa aqui Como É um por um É um por um Vai Só mais agressividade Freestyle Caraca Tá com 58 pontos Já mano Caraca O Júgio Jogou isso Não tem nem 24 horas O Júgio É sim Ele soa com Terra Mítica Não fala Malafaia Jogando com ele Vai ser otário Vai ser otário Vai deixar Vai deixar eles Pegarem com O teu dinheiro Porra Nem me fala Cara Só eu esqueci Que me dá porra Sai pra lá Porra Vem comigo Quem vai se dar bem É ir na próxima Já tá De troca De troca De troca De novo Cara Não dá Hoje não Hoje não Hoje não Pô Já pegaram O bônus Do dinheiro Lá Caraca Malafaia Tá aqui No meu ouvido Vai ser otário Vai deixar O dinheiro Pra eles Júgio Essa parada Vai ser pra sempre Tá ligado Nisso Tô Tô ligado Maluco Pra sempre Broed Pra sempre A gente vai se lembrar Dessa caralha Quando eu te vi Pra primeira vez Eu ouvi Eu falava Malafaia Vai ser otário Vai deixar o dinheiro Pra ele Vai deixar o dinheiro Pra ele Otário Chupa meu sovaco Cara Eu não posso esquecer Que eu tenho Eu tenho um clérigo Maluco Onde que a gente vê Os clérigos Que a gente tem Lá É No nosso No nosso perfil Cara No lado direito Como é que eu não tenho Ah Eu só botei a paçoca Agora né É Tu recebe o clérigo Depois Rodada que vem Tá ele ao vivo Aí na sua mão Pô Após a rodada Eu vou ter que trocar Todos meus trabalhadores Por dinheiro Eu tô nessa aí também Me senti no sindicato Mas pô Vocês vão ganhar Vários trabalhadores É Eu tô com tudo Nessa casa E dinheiro Quer dizer O Fabrício vai ganhar Vários trabalhadores E dinheiro É Eu não ganho nada É Eu também tô chato Por isso que eu fui atrás Do dinheiro Ai Que indecisão Ninguém passou ainda né Não Ainda não Ah Eu passei Eu passei também E dinheiro Passou também Falta Fabrício E tudo Ah não Tá tranquilo Então Chorar Sempre é opção Cara Tá sempre disponível Porra Quando ele manda Esse por favor Não Eu confirmo Ah Isso não pode Tá né Trabalhador Trabalhador Eu sou obrigado Afundar uma cidade Quando tiver Condições Ou eu posso deixar É obrigado Cara Diferente do Gaia Não é uma ação É tipo Consequência Então tu tem que fechar De qualquer maneira É isso aí Seja Passou né Fabrício Passei É acho que é bom É passar também Mané Tá foda Ele não tá com a regra De passada De turno não né Joga sempre Quem tá depois do cara É porque não tá Com a expansão Cara Essa regra da expansão Porra cara Essa regra da expansão É fundamental É Mas Mas No Gaia também Fabrício No Gaia Essa regra É uma variante Ah mas não tem como Jogar sem ela não Ah não Concordo Jogou Passou É por ordem de passada O Por isso que eu acho Que o Eles podiam habilitar Não sei como é que aparece Pra você aí Mas Podia ter essa opção Nas variantes do jogo Não sei se tem Ah Na verdade eu nem olhei Cara Pra ser bem sincero Eu odeio iniciar o jogo direto Garotei Vou dar uma olhada melhor Nessa parada depois Mas é a primeira vez Que tu joga aqui no BGA No BGA é a primeira vez Ah então Fica aí a lição Isso aí Formou o caráter Agora tem que pensar Muito bem Tu fala que tu perdeu Porque Tu tava acostumado Com essa regra aí Que não rolou Não vou meter esse caô Eu não sou Canalha Eu não sou Canalha Pô Perdi Perdi só porque Tu jogou do lado Do iniciante Os caras que são assim É foda Eu não vi Dando dinheiro Pelo track De terra Ele deu Cara Pode ficar tranquilo Que ele deu Deu Tô rico aqui Por conta disso Eu tô no 4 Ele me deu 4 ali Não Mas ele me deu 4 Do Do Tênis Deu 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 Não Cara Onde que você fundou a cidade Porque eu tenho uma navegação Né Não Não Mas a navegação Não conta pra fazer cidade Tem que lançar a ponte Ali A navegação E outra coisa Se você conectar Aquela ponte ali Eu acho que não vai formar cidade Porque você vai conectar Uma cidade Já existente A navegação Só conta pro final De conectar É Se eu não me engano Conta Conta sim Eu acho que é Conta Se você tiver a navegação O resto tem que ter Por isso que eu botei a pontezinha ali em cima Ricardo Do meu Do meu Da minha fortaleza Por outro lado Tá tudo conectadão A ponte conta pra cidade A ponte conta pra cidade A ponte como A ponte conta A ponte conectada sim O mar que não O mar Precisa pôr o mar Pra depois poder fazer O bagulhinho andar lá Caraca Tem alguém quebrando tudo aqui na rua Chegando no final O bagulho vai ficando Vai ficando Aperrado Cada Cada jogada É uma celebração Sabadão de isolamento social Só rolar um somzinho Nem sei o que eu vou pedir pra comer hoje Quero pedir uma parada maneira Tô meio puto Fui olhar a live aqui um minutinho Achei que era eu que tava jogando Falei Porra Não quero jogar aí não Mas era o favor Ó Bota 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 a live no mudo E continua assistindo lá Não Mas é isso que eu tô fazendo Só que tá um em cada tela aqui Cara Aí eu não sei porque eu mandei pra live aqui Várias opções Tu olhou a parada né Não quero subir nessa trilha não Não quero subir nessa trilha não Aí já era Aí subiu na trilha Poxa Eu fiz isso mesmo Cara Aí bateu Desespero Bate forte o coração É O Pedrão botou aqui ó Estou com a bestinência de churrasco Nossa Adoraria um churrasquinho Cara E um brother meu Ele tem uma churrasqueira na varanda dele Então ele só manda entregar a carne E faz a paradinha dele Eu tô quase na tentação de pedir um outback hoje Tô aqui ó Porra Eu tô nessa de outback há uma semana Há duas semanas Eu tô aqui na má intenção total Já tá na maldade Porra Mas maldade é assim Pena que o outback não entrega a sobremesa do Chocolate Thunder É Mas eles fizeram uma boa maneira né Fizeram a do fondue né Fizeram Não É um É tipo um É um Bolo de copo deles Do brownie com mel e castanha Sensacional Ah Tô ligado Eles estão entregando só o brownie Uhum Nessa vibe aí E já é bom pra caralho Já porra Ih Fezou mané Ficou bolado É Galera voou Mãe de uma de fial Barros agora Ah não vou usar Trilha ali não E tal Não sei o que Paralho Dá aquela choradinha Depois daquela trollada na galera Caraca Maldito Cara Tem um cara que eu odeio jogando Esse Fala que é meu amigo Caraca ele manda toda hora um caô Ah não A conta vai ver o bagulho Pô vou jogar ali não Uma ruim É Acho que Pedrão Eu morava num apê que tinha varanda Engordei 30 quilos que fazia o meio Fazia churrasco toda hora Isso aí O maluco iria contratar meu pai pra fazer um churrasco pro condomínio todo Cada família busca seu churrasco no salão de festas Caralho Ele ia fazer o que ele ia lá e pegava o kit Meu pai pôr o gadaço minha mãe E eu Não vai sair No octagrupo de risco Isso aí Vai sair no octagrupo de risco Aí a Lara botou o milkshake do chocolate do Outback Com a mesma cobertura do chocolate Thunder Isso E aqui ó Vou dar uma dica aqui É Acho que muita gente já fez isso E até o fundir do Outback foi feito com essa parada O pessoal pediu pão e pediu a calda de chocolate Pra comer o tal do chocolate com o pão do Outback Puta que o pariu É a parada de cavalar Irmão É cavalar a parada É outro patamar Cara eu tenho conhecido que ia no Outback só pra comer o pão Eles não cobravam né O cara pedia vários pães e ficava lá e depois ia embora Tomava só o refil O Brasil tá desse jeito aí É mas Deve ter uns 15 anos que eu não falo com a pessoa Nem dava mais pra continuar a amizade assim Não dá Não dá Não dá Não dá O cara é que eu vou só fazer umas contas aqui Eu preciso de Dois dinheiros E um trabalhador Dois dinheiros Se eu te vender dois bagulhos eu consigo dois dinheiros Aí um trabalhador eu tenho que converter Três Pergamonato É o maluco Maluco tá vendendo almoço pra comer a janta Sacrifica dois poderes aí E faz a ação do dinheiro ali Como é que é? Sacrifica dois Dois poderes E faz a ação do dinheiro Cala a boca Júlio Cala a boca Júlio Cala a boca Júlio Porra é meu Eu tenho um sacerdote aqui ainda Eu esqueci dessa parada do sacerdote Onde que ele tá? Nem tô vendo ele Ele aparece no teu perfil, cara Tá embaixo Verdade Pode crer Aí vai dar certo Rapidão Rapidão Agora já sei o que fazer Um aqui Um aqui Deixa eu ver Isso aí Eu tenho que vender aqui Convertão Um sacerdote Vira um trabalhador Dois pergamonato Vira dois dinheiros A gente tem um caráter aí Não, o bom O bom, cara É que no O bom é que no virtual, cara Se tu conseguir fazer a parada Tu faz, né? No ao vivo Tu vai fazendo as contas Vai fazendo Aí quando tu vê no final Tu fez tudo A parada toda Tu falou Não dá Não deu Deixa eu voltar aqui Pô, eu quero voltar O bagulho é osso, cara É quem pegou o bolo de sete É bom passar longe É bom passar longe Tá bom Ele te obriga a fechar a cidade assim Que você completa Ou você escolhe Obriga Sim Obriga, cara Pô, tu tá aguardando pra fechar tudo Só na última rodada, cara? Eu não acredito Maluco, tu acha que eu tô com 19 pontos Por quê, mano? Tu acha que eu tô com 19 pontos Porque eu quero passar vergonha ao vivo Tá se achando Só não quero Aí chega na última rodada Ele não consegue fechar todas as cidades, velho Não, mas aí é um risco Que eu, Fabrício, escolhi passar Um risco chamado vergonha Então, cuidado, cara Mas a vergonha Mas a vergonha já é o padrão, mano Tu tá entendendo? A vergonha já é o padrão Se eu não for pra correr risco de ser preso Eu nem saio de casa Porra, eu nem saio, mano Eu nem tinha as amizades que eu tenho, porra Já sou eu? Opa Quatro Pô, e ó, aqui, mó tempão Nem vem pra cima de mim Pô, nunca tinha jogado com esse povo do mar aqui, maluco As construções deles são muito caras, maluco Tem que arrebentar, mano Tem que arrebitar pra conseguir fazer tudo Tem que sair voar daqui Mete o pé Acelera Bom, já que agora Pintou dois pregamanatos aqui Certo Irmanganato Virou dinheiro, virou dinheiro Virou dinheiro Deixa eu pegar essa parada aqui Maluco O Miranda não tem nada, maluco E toda rodada ele compra alguma parada, velho Ele faz uma parada Olha as paradas dele Tem zero em tudo, velho Toda rodada ele faz alguma parada, velho Impressionante Eu acho que a gente aqui não entendeu o jogo Beleza Provavelmente, Fabrício Provavelmente, cara Pô, agora que eu vi que eu tenho um bônus aqui Quando eu passar Recebo um ponto por habitação Eu tô com todas em jogo Isso vai ser bonito Vai arrebentar Sou eu Pô, meu tempo tá gastando ali à toa Já aviso que se chegar no negativo Eu chuto da mesa, hein So aggressive Vamos usar a braba aqui Quer saber? Vamos usar a braba aqui Só clica aí Também tô ficando pra trás Vou botar minha casinha grátis aqui Tá com navegação o quanto? Ah não, tu pode botar a casa aqui Tá grátis Tá certo É Putz, esqueci que ia fazer outra parada Quer saber? Vocês estão demorando muito pra passar Tava acertura aqui, né, velho? Envolando pra caraca Não vai pegar meu bônus que eu quero, hein Que eu vou passar agora também Peguei Não era esse, eu já abri Não era esse? Valeu, Marco Aurélio, pelo follow, cara Bem-vindo aí Aqui é uma coisa boa aí no... Caraca, Juiz, botou o Prime Caraca, Juiz, botou o Prime Uh, cara, o Boss tá com 100 O Boss tá com 100 De vida Se matar é sorteio De cupom Da estante 42 Bora É um followzinho O Boss morre Obrigado, Juiz, meu querido Muito obrigado mesmo, cara Pelo fortalecimento Só pra esclarecer, Juiz Não é porque fez isso Que ele vai deixar tu ganhar, não, hein Cara, eu vim por aí atrás do pai, parceiro Caraca, por que ele não deixou Não tá deixando eu fazer essa parada? Eu tenho 5 dinheiros Eu ganho Eu tenho 8 trabalhadores O bônus da virada A mega da virada A mega da virada É que vai ser puxado Caraca, né O Ricardo ganhou a mega da virada mesmo O que você consegue fazer, hein, Fabrício? Agora ele deixou fazer É, porque Se você der a clica na ação E depois descobrir que tem que converter Você tem que mandar cancelar e voltar de novo Pode crer Porque eu passei a pegar o dinheiro E ele não deixou fazer Ué, eu não pego a plaquinha, não Ah, tá, vocês têm que definir o que vocês vão fazer Passei Pô, eu esperava mais de você, Fabrício Eita Fabrício, vai dar a volta no tabuleiro Na última rodada, mano Chuvas martes Amanhã, ó Temos 46 A gente vai às 47 amanhã A gente ficar com 3 pra faltar pra botar 500 3 pra botar 500 Que isso, agora que eu vi, maluco A gente parou aqui no Rua Amarelin, velho No Marroma, né Caraca, maluco Pois é Ele vai estar na casinha lá, já Ele vai estar na casinha já Na próxima Cheguei Cheguei pra brincar Então desse ponto Quem entra na casinha Vai lá e tranca? Isso Ah Ele não pode Ele tem uma cidade, né Fabrício tem cidade, não? Ainda não Não, né Mas tu não tem a chavinha ainda Ah, saquei Eu nunca tinha feito isso Então tu não jogou a Terra Mística, cara Não, eu nunca cheguei no 10 lá em cima Difícil, né, velho O bagulho ficou pouco O bagulho agora Fiquei preocupado agora Amanhã Por causa de uma boa, velho Amanhã fiquei preocupado agora Não, fiquei, pô Amanhã vai ter live também Hashtag oficialmente Ficou Mas Martins Vai ter live amanhã também Mas eu acho que vai ser mais Pro fim da tarde Porque Segunda O programa de segunda Nem gravado tá ainda, cara E eu realmente não sei O que eu vou botar Na segunda Eu tô querendo Divulgar no YouTube Aquele O projeto do Gloomhaven Que a gente tá fazendo aqui Jogar o Gloomhaven junto, né Então eu tô pensando Seriamente Em Em Editar um primeiro vídeo Do Gloomhaven Pra explicar Essa Essa ativação nossa De jogar junto Pela Pela Twitch Ah, eu tô pensando Em botar ele na segunda-feira Arbo Qual é o nome desse jogo aí? Arboreto Bom, hein Joguinho de cara Tá bem bom Esse arboreto Peladinho Não me acompanha não Porque eu não sou novela Esse arboreto Eu não joguei É o que tu tem que achar Tu tem que Falar a palavra junto com a galera Qual é a parada? Não, não É outra parada Eu acho que eu joguei ele Em Paraty No evento Eles anunciaram lá No festival de Paraty Só que não foi esse Que eu joguei não O que eu joguei É um que tu tem que Ao mesmo tempo Com a pessoa Descobrir qual é a parada Não, não foi esse Que eu joguei não Mas a Galapa A Conclave Tem anunciado ele E eu vi essa caixa Ano passado Lá em Paraty Peladinho Me acompanha não Se liga só Que agora vai O Change Dragon Vai ou não vai? Ih, maluco Pra quem falou Que ia chutar os amigos Que não tivesse tempo Apareceu aqui pra mim Chutar o Bernardo Ih, rapaz Foi mal, foi mal Foi mal aí Chutar não Chutar não Apareceu aqui Chutar o Bernardo Ih, ó Morreu o Boss, hein Independente do que seja Já deu 100 de danos Vai matar o Boss Patrão do Pedrão Bem-vindo aí, cara Você acabou de matar o Boss Então, ó Rapaziada Já fica ligado Que tem sorteio Da Estante 42 Hoje aí Cupom de 200 reais Da Estante Final da Live A gente vai sortear Fica ali, galera 200 conto hoje, maluco É tipo Caraca Patrão do Pedrão É a esposa do Pedro Sensacional É isso aí mesmo Nós somos isso É patrão É patroa É patroa É patroa Foi mal Foi mal Patroa do Pedrão Isso aí Se o Pedrão Foi meu amigo Pedrinho Então É a famosa Jaque Minha amiga Não é Jaque É outro Pedrão É outro Pedrão É outro Pedrão Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Vou passar Passar não é maneiro Agora eu vou ter primeiro Com a paciça A Bovim Blue Vocês jogaram a Bovim Blue O que? Pessoalmente Ou tem a Bovim Blue No BGA? Júlio Tu já passou de novo Em primeiro? Hã? Tu passou de novo Em primeiro? Ah, o Anjo Tu não passou ainda não, né? Não Não Eu tô Eu tô em primeiro No jogo Mas tu não passou Ainda não, né? Passar de quê? A vez Passar a vez, cara Ah, passar a vez? Já Já passei Eu vou ser o último na próxima Já passei eu Já passou Miranda Falta vocês dois aí Tu e Bernardo Tá virado o tilezinho ali Do preto e do verde Tá, tá, tá certo Tá, tá certo Ah, onde, mano? Que tá virado? O dos tiles que vocês selecionam As fichas bônus Já tá virado O deles Tem que ver que eles passaram O turno O verbo é minha Ainda tá fechado ali, tá mesmo? Aqui pra mim Não tá fechado não, velho O preto e o verde? É, não tá não Tá aberto Não, não Tá virado Não, tá diferente Vê na live aí Que tu vai ver Que tá virado Que tá flipado ao contrário Se ele vir já passaram Será que é porque é a tua vez? Não 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 O meu já tá virado Pra mim não tá não Não, eu sei que vocês passaram Que realmente pra mim Não aparece virado É, olha lá Agora o amarelinho Amarelinho vídeo rolando Não, aí o dele aparece Veladinho Fica só fiz como o BGA Que louco, velho Beleza Tá, aqui já foi Aqui já foi Oito Fala Didi Meu querido Só na pipoca O bagulho tá tenso Vamos lá Utilizar pá Tem um bagulho perto Maneiro pra fazer Tamo de volta É isso? Agora é o último turno O que eu faço agora, hein? Tem o quanto de 12? Pô, a última rodada Eu tô com dinheiro Porra Dinheiro, trabalhadores Agora ela tá no ando aí Mulher cotão, mano Caraca, o vagabundo já ruxou os sete dinheiros lá, mano Eu gosto assim Eu gosto assim, mano Eu gosto assim, mano Malafaia tá aqui no meu ouvido Vai deixar esse dinheiro aí Vai deixar esse dinheiro aí Vai deixar esse dinheiro aí pra eles Chama nosso vaco Porra, não tem casinha Agora que eu vi aqui Uau Já botou todas Evolui aí Evoluiu Demagrecido, evoluiu A sorrinha Cara, eu nunca consegui entender essa porra É, eu nem dá pra entender Porra, deixa eu ver Deixa eu pensar Agora, meu Quanto que é isso que eu vou fazer Se tem isso mesmo Paçoca Sou eu Um, dois por Um ponto de vitória Cara, se eu perder por um ponto de vitória Eu vou ficar muito frio Ai, Fabrício Não se nega Um ponto de vitória Não se nega ninguém, né Não é? Rapaziada, eu vou reforçar a água aí Ainda tem mais dois pra jogar Que situação Não é? Um, dois, três, quatro Sete, dois Nossa, Fabrício tem Quinze trabalhador, velho Ô, louco Pega essa parada aqui, ó Já bora, já bora Você pode fazer conversões Tô de volta Só que eu faço Beleza Agora chegou a hora de Ou brilha Ou até amanhã, querido É, mas né Fabrício vai sair lá mesmo Agora a cidade Sinistro Pô, chegou o e-mail do Você foi convidado Para o torneio De Can't Stop Fan Caralho É, o pessoal deve ter Eu tenho o teu Can't Stop é um jogo maneiro, pô É legal, legal Nossa, minha marca Fabrício Acho que eu abri um Excel Lá pra fazer conta Não, cara Eu tô na dúvida Qual a ação que eu vou fazer Primeiro logo Pra já garantir É, também tava pensando Nisso aí Caraca Vocês nunca fizeram Meu Meu permanganato Girar aqui Pessoal Chora livre, hein Choro Chorurim Funfly Tu ficou no isolamento Social lá Pô, ninguém Aqui no meio Só uma vez Eu ganhei Que foi a casinha Verda ali do lado Vai lá É, libera aí Esse tile De fim de Última rodada É quantos pontos Por chave Cinco pontos Por chave Raio Rafa Pizote Cada mês que passa É só mais orgulho Desse Barbudinho do Meia Obrigado pelo Prime Meu copade Tamo junto, irmão Parabéns Obrigado, cara Obrigado mesmo, Rafa Que deu Prime Cara, eu não ouvi Ah, tá O gerenciador aqui Ainda não contou Ainda não apareceu Mas já vai contar E vai aparecer daqui a pouquinho Ele não berrou aqui O alerta Mas o alerta Já vai berrar E espero que esteja Com a vozinha Da mulherzinha Quatro meses, cara Quatro meses de sub Do Rafa Obrigado, meu copade Obrigado mesmo Rafa, não sei se você Estava aí antes A gente está com uma Deixa eu só ver aqui A gente está com uma Testando Um lance de fidelidade Assistindo a live A gente está fazendo Um testezinho aqui E em breve Eu vou dar mais informações A gente vai fazer um teste Com os produtos Só para a galera Ver qual é E a ideia É a gente escalonar isso Como eu sempre falei A gente sempre procura Fazer uma ferramenta De negociação Com lojas e editores Aqui na Twitch E esse teste É para isso Para a gente ver Como é que isso vai funcionar Boa Foi Foi Caraca, que chato Negado Ah, que droga Cara Que coicinho Vou ver se Como é que está Nessa Aqui Para ver se Como é que está Nessa Descobri a demora Caraca Que jogo pesado O que é bizarro Está um lag Cavalo Streamlabs Dá uns lag E ele não Atualizou A O sub Do Rafa Bem, sou eu Tad Estou com o que na testa Cabelo Na testa Estou com o cabelo Na testa Bem, vamos lá Eu acho que já passou Da hora, né Fabrício Faz seu nome Faz seu nome Tem fundo da cidade Como é que eu escolho Ah, tem que botar no lugar, né É, ainda tem que posicionar É, mas acho que eu não chego Ué, eu não entendi O ganho de poder Para os construções Foi limitado de 1 para 0 É, porque você ganharia poder Só que você já tem todo o poder Ah, tá Saquei Famoso todo poderoso Ah, eu poderia ter gastado a parada Antes de fazer o bagulho Para ganhar dinheiro Garotei Porque ele mudou o 8 Então ele pegou 3 6 Faltou 2 Eu poderia ter jogado 2 Para lá Para ganhar dinheiro Ih, tinha mudado de boa Garotei nisso aí Eu tinha voltado para os 10 dinheiros Garotei Tá cheio de poder aí Cada poder é uma moeda Ah, tá cheio de trabalhador também GG Ah, vamos entrar aqui Para garantir aqui Quando eu entro na casinha Faz 10 pontos, né Ou não? Faz 10 pontos não Você vai fazer Você vai fechar E aí você vai ser o primeiro Daquela coluna Provavelmente você vai ganhar 8 pontos por isso Isso mesmo Didi, não ficou lento não Ficou bem O blind inbound ficou bem A única coisa que eu senti dificuldade É que eu vou configurar o controle Eu quero pegar meu controle do Xbox aqui E botar para ver se eu jogo nele Porque Para movimentar o personagem Tem que usar O teclado E para bater Tem que usar o mouse Para qual lado vai bater E ele tem um esquema de combo, né Então ele usa o botão de esquerda E o botão direito do mouse O esquerdo para dar uma porradinha E o botão direito para dar o combo Então quando a gente for jogar Eu queria até ver isso com você A gente pode fazer o stream do jogo Porque ele está em beta, né Ver se pode fazer O stream Senão eu vou estar lá Aqui Vou botar o controle do Xbox Para a gente jogar É, o gráfico dele é pesadinho Ele tem umas nevoazinhas É cheio de sacanagem Ele vai para um lado Vira para o outro É aquele side-scroller Que não vai só para um lado Do nada você vira Vai subindo Ele é meio tridimensional Demorou eu ver aí, Didi Porque quando eu entrei lá Eu vi que ele era beta Ele está em estado de beta Eu não sei o quanto A gente pode Botar ele na pista Sai, Fabrício Dá uma olhada só para tu ver A tira de navegação serve para contar a cidade, né Isso, na cidade não Conectado O bônus final conta O bônus final, sim O final, o final Tá Apesar que o Fabrício está totalmente conectado Não tem como pegar É, dele Tu não ganha nada Tu também, cara Tu está com várias conexões Ninguém me pega mais também Segundo colocado Ninguém me pega Olha que se eu correr atrás Mentira Só que não Só que não Pega mais uma Só Aqui eu faço dois Quando empata na trilha Os dois ganham Divide por dois Os dois ganham Tá Quatro trabalhadores Três dinheiros Trabalhador Trabalhador brasileiro Ah, tá Dois Trabalhador Cinco Dinheiro Então eu faço assim É que eu ganho seis pontos Já vai, já vai Já vai, já vai Muito bom Porra, bagulho chato Já vou Vou pensar o que eu faço aqui Então eu tenho que converter Ah, não É, tem jeito Vamos lá, vai O bagulho tá tenso Ah, pra ver se botou o amarelo lá Chorou na manteiga Já fui mal intencionado Chegar aqui Porra, tu gastou A formar, né Ah Minha última jogada Vai ser agora Então vamos Fazer isso aqui Vira dinheiro Aí com Três trabalhadores Cinco dinheiro Consigo pegar mais uma paçoca Olha a paçoca Olha a paçoca Cinco, opa Soca, três reais Porra, saudade de andar de trem, maluco É, das coisas que eu nunca Nunca percebi que eu iria falar na vida Em algum momento da vida de novo E como eu tava dando aula à noite Eu acabava voltando de trem bem tarde Então o trem vinha tranquilaço, sabe Vinha vazio É Aí os malucos já estavam querendo vender tudo, maluco Pra voltar sem nada pra casa Porra, sensacional É, eu devia ter feito isso ao contrário Perdi três pontos por causa dessa cagada Mas tudo bem, agora eu venho aqui Saudade da super via, isso aí Ai, não sei o que eu faço, hein Muitas emoções Tem coisa pra caraca pra fazer, velho Cheio de opção aí Não, até tem, né Não sei se vai ser relevante Aí é o que eu olha O chato tá aqui, eu, ó Um sacerdote e um real na mão que é o Disney Seu otário O sacerdote a gente já sabe quem é, né Ah, pois é Ele mesmo Me gosta de guardão preto, hein Protagonista dos meus Deus a Deus Infelizmente Vocês tão zoando o Jojo aí Mas quem tá fazendo Templo Santuário Sou eu, mano Porra, só consigo fazer isso Pois é Pô, que vida triste, hein Tristão, né Vida difícil essa que você vive, cara O cara é religioso mesmo Pegar o paçoacão Fundar outra cidade Ah, tá Beleza Porque eu peguei o bagulho Me fechou Sinistra, hein Fabricião Porra nenhuma Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Porque a conta ficou errada Aquilo bagulho Tu só tivesse Tinha pegado esse primeiro, né Não, não Não foi isso, não É Não foi nem isso, não A questão é Eu peguei antes E não fiz essa conversão Então perdi O change Da parada Fiquei Faltando Eu deixei dois changes de fora Dois, duas trocas de fora E esse olho grande De fazer No final Não vai ser o suficiente Pelo menos na pontuação do macaco Dinheiro não vale nada no final É, tudo vira paradinha E tem uma continha aí Acho que é três para uma Porra, Deus Três moedas é um ponto Tudo vira moeda Tudo que você tem vira moeda E rola essa coisa Não tem nada mesmo Não Bora, acabou Bora, acabou Não Deixa eu ver Tem alguma coisa Que eu posso fazer aqui Ah, tá Essa é a minha carta de bônus A garantia de eu ficar em primeiro É só que ninguém tirou do meu lugar, né A cidade pontua de novo Quando eu chego lá Não Ainda era Pontuasse de novo Ia ser maneira Eu acabei, hein Deu, deu por hoje Vamos ver o que vai dar no final O barulho tá emocionante Tem que ter coragem Obrigado pelo follow aí, Ghost19 Que bizarro que ele não recebe do Rafa Esse stream levels é muito bizarrinho Caralho, Fabrício tá muito burro, né Caralho, é tudo de olho grande, mano Eu já tinha que ter fechado aquela porra daquele der lá há mó tempão Que de palhaçada Caralho, Fabrício tá muito burro, né Caralho, Fábio, para subir aqui, a conta, cerdo 5 dinheiro e 2 trabalhadores possui como que eu quisesse muito garotinho que merda agora que eu vi eu acho que eu dei mole foi não investir no assentamento grande ai realmente é a coisa funcionou a coisa funcionou mas podia ter sido melhor se eu não tivesse garoteado ali tivesse colocado o preto logo no topo lá tivesse garantido era os pontos quatro pontos de diferença aí é verdade esses quatro pontos de diferença aqui dava para fechar em terceiro se eu tivesse garoteado de olho grande ali foi equilibrado ainda no final não foi a minha parada de segurar a onda e fazer três cidades para pontuar pelo menos os 15 pontos no final foi mas qual foi a desvantagem minha eu só peguei taio de cidade ruim cara quando chegou na minha vez é verdade sacou no tio style bombadaço para fazer a festa ali sacou mas foi ai o mole que eu dei foi no track é eu joguei uma jogada uma rodada fora minha porque eu não coloquei o sacerdote na paradinha dei mole sacou eu podia ter feito uma ação simples ali mas enfim foi apertado não foi uma parada bagunçada eu fiquei com 19 pontos até quase o terceiro round terceira rodada nossa você voou voou no final pra caraca no final voou show de bola galera obrigado ai pelo gameplay virada virada vou pular a granja agora esperar a galera botar a cara ai